Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Duda Planta Joinville. Se você gosta de suculenta, você está no canal certo, que a gente só fala sobre suculentas. E hoje eu preciso de madrizeiro da Mayalen. E olha os dois vasos lindos que eu tenho aqui no jardim, mas eles vão para tesourada. Eu vou passar a faca neles, mas eu vou fazer outras três bacias para mim, para botar no jardim. Então eu preciso botar ele para deixar esses caules para mim colocar lá nos pneus. Se você já acompanha há mais tempo aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente sempre mostra os pneus, como é que está o crescimento, que tira a muda, que faz muda, que está o matrizeiro. Então se você não acompanha ainda em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, Duda Planta Joinville. Já segue a gente lá, que sempre tem dica nova de suculenta. Então eu vou tirar as mudas, fazer três vasos, que vai, eu acho que vai dar dois, se não dá dois, vai dar três vasos para colocar no jardim. E o que sobrar aqui, eu vou levar lá para plantar nos pneus para fazer a matriz e tirar a muda, né? Então o que a gente precisa para fazer um vaso que vai ficar no tempo, que eu sempre falo, que sempre precisa fazer, primeiro o furo por baixo. Todos os três vasos, ó, são vasos reaproveitados, que eu aproveitei, lavei, passei uma água neles, que boa, para desinfetar e já vamos utilizar eles de novo. Então, três vasos de barro. Já vou fazer os três juntos, se não der, eu faço só dois e depois eu planto outra coisa ainda. A gente precisa da drenagem, que aqui eu uso a pedra, a brita, que é o que mais fácil eu tenho acesso aqui, que está no chão, que é só juntar. Então, todos uma boa drenagem, porque vai ficar no tempo. E Joinville chove bastante, então precisa de muita drenagem. Drenagem está ok, a gente vai para o substrato. O substrato nosso é com a casca de arroz carbonizada e a perlita, sempre tem que ser bem soltinho. Pode usar carvão triturado, o que você colocar que drene, vai estar valendo. O que precisa é que ele escorra a água, não fique água acumulada, para não apodrecer as suculentas. O pessoal pede bastante se a gente envia substrato, a gente não consegue enviar pela questão do peso, né? Vai ficar um frete muito caro, não dá para enviar. Mas aqui na estufa a gente vende os pacotinhos de substrato, esse que a gente usa aqui, para retirar daqui na estufa, tem por quatro reais. O substrato, achei que ia precisar de dois pacotes, mas deu um só. Substrato, está ok. E sempre bem soltinho. Vamos botar esse resto aqui. Substrato, está ok. E o que a gente vai fazer agora? A poda, passar a tesoura nesse vaso aqui. E eu vou começar pelas cabecinhas maiores. Tem até raiz aérea. Eu já posso fazer o plantio direto. Lembrando vocês sempre, o pessoal pede, tu planta e já corta? Sim, eu planto e já corto. A não ser que, às vezes, um cacto que é bem grosso, o caule que fica aquela cicatriz aberta, mais que um dedo, geralmente, que fica uma cicatriz grande, eu deixo secar por uns dois ou três dias. Mas quando é pequenininho, assim, quando é um caule fininho, eu não espero secar. Eu já faço o plantio direto. Já aproveita para limpar as folhas feias. Ó, tem bastante raiz aérea. Já limpa as folhas para fazer o plantio. Acho que só vai dar dois vasos. Não, acho que não é capaz de dar três vasos. Ó, e não tem segredo nenhum para fazer a poda. O pessoal pede, ah, tu usa canela, usa alguma coisa. Não, não uso nada. Mas se você já é acostumado a usar, tem medo, pode continuar a usar. O que eu não vou deixar é agora, nos três, quatro primeiros dias, ela pegar bastante água para evitar a podridão. Ó, encheu esse vaso. Se sobrar mais muda, depois eu boto mais. Por que eu faço isso? Porque eu quero fazer um vaso novo. Não é que eu quero, porque esses estão bonitos no jardim. Mas aqui eu tenho bastante filhotinho. Dá uma olhada aqui perto, ó. Tem bastante filhotinho, que se ele tiver força para vir, eles vão dar várias cabeças, até se eu deixar nesse mesmo vaso. Mas como a gente planta nos pneus, é adubado direto lá nos pneus, elas vão crescer bem mais e eu vou conseguir tirar bem mais mudas do que deixar aqui no vaso. Mas até fazer essa poda e deixar aqui no vaso, ele ia encher todo de novo. Ó, então não tem segredo nenhum para fazer a poda. A gente já vai para o segundo vaso. Eu acho que vai dar três vasos bem cheios. Olha aqui, ó. Um galinho, ele está com bastante mudinha para vir, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu tirei essa cabecinha aqui, essas quatro vão vingar. Então, quanto mais eu tirar muda, mais ele vai brotar. Não precisa ter dó. É só passar a tesoura, passar a faca que você tiver aí. Outra coisa, o pessoal pede bastante. Ai, mas tu não esteriliza o material que vai cortar? Não. A gente sempre usa, é só usado para mexer na terra mesmo. Ó, então um vaso. Já me deu dois vasos que vão ficar bem cheinho. E eu ainda vou multiplicar várias vezes esse aqui. Eu tirando essas aqui, eu vou ter outro vaso cheio logo. É só eu não ter pena, né? Passar sem dó. Eu tirei tudo que tinha para tirar nesse vaso aqui. E olha que lindão que já está essa bacia e essa bacia. Já temos um todo podadinho. Agora é só adubar ele ainda mais. Plantar onde tem bastante espada para a gente multiplicar isso centenas de vezes e tirar bastante muda ainda dele. O negócio é não ter dó. É passar sem medo. A gente vai para o terceiro vaso que vai ser o mesmo esqueminha. Passa a tesoura, dá aquela limpadinha nas folhas de baixo. Ó, sempre limpar para já ir as folhas bonitinhas para o vaso novo, né? Essas raízes aéreas já vão fazer o vaso enraizar bem mais rápido e pegar no substrato novo. E dá para fazer berçário por folha, mas para quem gosta de fazer para vender, para trocar, a decapitação é bem mais rápido e ainda sobra o matrizeiro. Mas se você não tem pressa que é fazer só para acompanhar por terapia, dá para fazer o berçário por folha, que é bem legal acompanhar para ver o crescimento. Às vezes brota mais que um numa folhinha e você fica feliz da vida, né? Ó, aqui esse lado já está todo metido. Ó, caiu a cabecinha aqui, ó. Se eu queresse fazer para vender já, esse aqui eu podia botar tudo no potinho 6 ou na bandeja do plugue para enraizarem. Isso aqui daqui 15 dias já estaria tudo enraizado pronto para vender. Mas essa é uma das que eu gosto, que enchem o vaso, que deixam lindo, que cresce rápido, que é o que eu gosto, né? Então, eu vou deixar aqui para mim no jardim, mas poderia botar para vender daqui uns 15 dias já. olha quanta muda que um vaso deu. Depois a gente vai contar por cima. Esse aqui já ficou bem cheinho, vamos pegar outro. Saúde para mim, né? Um monte de gente vai falar isso. Depois eu vou ler os comentários para ver o que vocês disseram. Agora, enchi esse vaso, vou voltar a encher ainda mais. E quando eu comecei essa bacia, acho que era essa aqui primeiro. Aí eu fui fazer isso que eu fiz e fiz dois vasos. Agora, eu já estou fazendo três e ainda ficando com o matrizeiro. Olha que legal. Isso aqui, essa aqui eu nunca tinha pegado ela, não. Vou fazer para tirar muda para vender dela. Essa aqui vai para o jardim, mas essa aqui já a intenção é deixar lá para tirar muda para vender. Então, se você quer fazer para vender, multiplicar por estaca, por galhinho, por decapitação, o negócio é bem mais rápido. E é só tirar o capricho. Às vezes você acha, mas eu não tenho muda. Não, olha o que você tem ali no jardim que dá para fazer bastante muda sim. Acho que deu aqui. As grandonas, eu já tirei quase tudo. E agora, essas menores aqui, deixar... Tem uma que caiu sozinha até. Então, já fiz três bacias. Fiquei com dois belos matrizeiros. Essas aqui, eu ia botar a pedrinha de rio que eu separei ali, mostra a pedrinha de rio que eu sempre uso nas que vão para o jardim. Mas eu vou esperar elas enraizarem primeiro, o que eu vou usar vai ser a adubação, que é o bazacote. Essa aqui já faz mais de três meses que foi adubada, vai poder receber. Já vou botar mais adubo. Quando eu replantar lá nos pneus, eu vou só tirar ela do vaso e fazer um confete de bolo para crescer bastante. Quanto mais usa, mais ele cresce, não tem perigo de queimar. Essa aqui, eu podia ter usado substrato, a adubação, já antes de colocar as mudinhas. Porque quando joga assim por cima, às vezes entra no meio das folhinhas. Mas é só tomar cuidado e botar nas beiradinhas. Eu achei que não ia encher tanto, não parecia tanta muda. Mas viu como deu bastante? Ah, tá. Eu falei que eu ia contar, né? Vamos contar por cima para ver quantas deu. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 24, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 78, 78, 74, 78, 78, 80. Deu umas 85 mudas. Se eu fosse vender por 2 reais cada cabecinha, 8 mais 8, 16, já ia dar uns 160 reais, ó. De um vaso que eu tirei muda. Se eu fosse vender por 1,99, que é um preço super barato, ou por 2,99 quando a gente tem pouca muda, já ia multiplicar esse vaso aqui por 160 reais. Valeria muito a pena, mas essa é para decorar o meu jardim. Essas não vão para a venda. Mas só para mostrar para vocês que dá para tirar bastante muda do jardim e sem dó, né? Isso aqui vai encher e vai tirar muita muda ainda. Olha, isso aqui eu quero que enraíza rápido, então eu vou botar bastante adubação. Se eu fosse só botar nas bolinhas que elas precisam de vitamina, esse pote tem uma boca 21, mais ou menos, 28, eu ia botar umas 30 bolinhas. Mas como eu quero que elas cresçam rápido, vou fazer o confetezinho de bolo sem dó. O adubo basacote durante 3 meses ele vai estar agindo aqui. Encostou água, ele vai agir e vai crescer por 3 meses. E aí, o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje, da nossa multiplicação? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo domingo e tchau, tchau! 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 Tchau!